Qual é o impacto da tributação nessa jornada da transformação digital das operadoras? Todos nós sabemos que as telecomunicações no Brasil têm uma das maiores cargas tributárias no mundo. Se o país quer fazer uma transformação digital e incorporar serviços digitais ao portfólio de produtos das operadoras de telecom, não será com esse tipo de carga tributária que isso será viabilizado. Então, se o Brasil tem uma estratégia de transformação, ele tem que considerar a necessidade de repensar seu modelo tributário. Não é um ajuste aqui ou ali, não. É uma transformação no modelo de tributação de serviços eletrônicos, de serviços de comunicação eletrônica. O Brasil está discutindo uma nova estratégia digital. Como que funciona essa estratégia digital neste cenário? É um peso muito grande. Se não conseguirmos abordar essa questão e reduzir essa carga tributária, nós vamos ter uma limitação muito grande para perseguirmos os objetivos postos de desenvolvimento social e econômico a partir do avanço digital em todos os seus aspectos. O senhor está dizendo que sem uma reforma tributária a estratégia digital não acontece? Ela já começa enfraquecida. Com 50% de carga tributária herdada das telecomunicações, ela já começa praticamente inviabilizada. Obrigada. Obrigada.